Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras em duas cores em relevo, tá? Linha de algodão, 100% algodão e agulha número 6 de 3.5 milímetros. Eu vou começar com uma corzinha mais clara, tá? Porque o vermelho não tem muito, né? Aqui, eu vou fazer um múltiplo de 10 mais 7, tá? Então, aqui é só fazer 10 mais 10 mais 10, até o tamanho desejado, e no final, você acrescenta mais 7 correntinhas extras. Então, aqui é a primeira carreira, 3 correntinhas, então aqui eu já tenho 3, 4, aqui na quinta correntinha, 1 ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, então vou pular aqui, 1, 2, 3, aqui no quarto, 1 ponto alto, novamente mais 1 ponto alto, 1, 2, 3, 3, 3 correntinhas, pulo 3, no quarto, 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas, pulo 3, no quarto, novamente eu vou fazer 2 pontos altos, e vou seguir fazendo assim até o final. Então, aqui eu faço 1 ponto alto sem terminar, e termino aqui com vermelho, tá? Então, aqui eu vou fazer 1 correntinha, ok? Então, olha só, vou pegar aqui, nesse primeiro ponto, e vou fazer 1 ponto baixo, tá? E o rosa vai ficar aqui à espera. Então, aqui no seguinte, 1 ponto baixo, 1 correntinha, 1 correntinha, então aqui embaixo, ó, 1 e 2, aqui no segundo ponto alto, vou fazer 1 ponto alto, tá? 1 correntinha, aqui 1 ponto baixo, 1 correntinha, aqui no seguinte, 1 ponto baixo, 1 correntinha, então agora é só repetir, mas eu vou fazer aqui por trás, pulo 1, e aqui, 1 ponto alto, 1 correntinha, aqui 2 pontos baixos, 1 correntinha, aqui, 2 pontos baixos, 1 correntinha, agora por trás, aqui, pulo 1, aqui no seguinte, 1 ponto alto, 1 ponto alto, 1 correntinha, e aqui 2 pontos baixos. Então, vai ser assim, ó, 1 por trás, 1 pela frente, 1 por trás, 1 pela frente, ok? Então, aqui eu coloquei o marcador, tá? E agora, eu vou pegar aqui o fio rosa, tá? Essa carreira do fio rosa, lá não irá mudar, sempre você vai fazer aqui, 1, 2, 3 correntinhas, aí eu viro, aqui no seguinte, 1 ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, sempre vai começar e terminar da mesma forma, tá bom? Então, aqui no ponto baixo, 1 ponto alto, e aqui no ponto baixo, 1 ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, e aqui é só repetir novamente a mesma coisa, tá? Então, é só seguir fazendo assim. Então, aqui para terminar, tá? Eu pego aqui, laçadinha vermelha, tá? Pego aqui por baixo, tiro 2, e agora eu mudo, põe a laçadinha vermelha para cima, por baixo, tiro 2, tá? Faço aqui uma correntinha, então aqui, ó, no primeiro ponto, 1 ponto baixo, aqui no seguinte, 1 ponto baixo. e agora é só repetir, tá? Então, aqui, uma correntinha, então, esse daqui está por trás, eu vou fazer pela frente, tá? Se tiver pela frente, você faz por trás, ok? Então, é só seguir fazendo assim, aqui eu faço 1 ponto alto, 1 correntinha, e aqui, 2 pontos baixos, 1 correntinha. Então, esse está pela frente, eu pego por trás, bem no ponto alto, 1 correntinha, e aqui 2 pontos baixos, bem facinho, né? Olha só, ele vai ficando assim, ok? Então, é só continuar fazendo a mesma coisa, tá bom? E olha só como ficou, tá? Ficou assim, e aqui atrás, assim, quer dizer, ficou igual, tá? Você pode tanto usar de um lado, como de outro, ok? Então, é isso, se vocês gostaram, deixe um joinha, e até a próxima, obrigada, beijos, tchau! Tchau!